Oh, 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 Xanaína, oh, oh, Xanaína Oh, oh, Xanaína, Xanaína, Xanaína Você não vai encostar hoje no piscinão de ramo, Xanaína Xanaína, oh, Xanaína Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, pega, catou a babamba Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Foi lá no baile, que aconteceu? Ela parou e me chamou, chamou, chamou eu Oh, novinha, oh, novinha, se é tudo de bom E agora, não adianta me ligar Que demora pra perceber que esse mundo ia girar Tô bonito e torné, quem mandou te terminar Tô bonito e torné, quem mandou te terminar Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu vi como ela dança Só agora que eu vim perceber Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Então solta de novo pra nós o Brasil Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Ai que vontade de ir pra praia, já passou O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tão dançando, descendo de fio dentão Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo o quadradinho Tentou, 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 tentou me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Que dó de você Eu vou mandar o grave bater E quero ver Bumbum mexer Eu acredito E você Se acredita Olá todo mundo, beleza? Eu tô morrendo Eu sou Gabriel Xavier, criador e editor desse canal Por favor, já clica aí no gostei se você gostou Porque isso ajuda muito Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos E se você quiser ver mais montagens assim Não, não quero não É só entrar aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito, o que você faz? Não sei Clique aqui do lado pra se inscrever e não perder os próximos vídeos Muito obrigado a todos que sempre estão por aqui E obrigado por você ter assistido mais esse vídeo Até a próxima Tchau